Música Música O que os curadores daquele município fizeram fazer foi justamente contrapor a paisagem antiga com essa nova provocação que a Semana de Arte Moderna Fez a partir de empregadores como Tarsila e outros que a gente vai ver mais adiante Música 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 Uma documentação de épocas que a gente não viveu acho que é interessante Música Vamos voltar ao inglês? Vamos voltar ao outro lugar? Música 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 Música